Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Tudo bom com vocês? E a nossa energia para essa segunda-feira, dia 31 de maio de 2021. E acabou o mês, hein, meus amores? É a carta do navio. Mato, segunda-feira de novidades chegando na vida de vocês, de mudanças vindo ao seu encontro. Então, o navio, ele pede para a gente ter coragem, para a gente não se amedrontar mediante as coisas que vêm acontecer e que vão acontecer na nossa vida. Então, recebam tudo muito de peito aberto, sem ficar pensando, será que vai dar certo? Sim, sim, sim. Apenas se joguem nesse mar aí de oportunidades, de novas expectativas e busquem sempre o melhor desses momentos, tá bom? Uma segunda-feira abençoada para todos. Um beijo enorme e op tchau!